Já transei com o Varamina Mas a Brabe é a Milena Aquela chupa com jeitinho E senta na pica sem pena Aquela chupa com jeitinho Oh Milena, senta na porta da berga Quica na porta da berga Oh Milena, senta na porta da berga Quica na porta da berga Quica na porta da berga Quica na porta da berga Quiaan g Ho Ó Milena, senta na porta da berga Quica na porta da berga Quica na porta da berga Oh, Milena, senta na porta da merda, que cara é a porta da merda, que anca Oh, Milena, senta na porta da merda, que cara é a porta da merda, que anca Na favela quem mata é ele, canalha dos canalha Oi, esse é o Will, canalha e só toca mandelou Toca, toca, toca mandelou Toca, toca, toca mandelou Toca, toca mandelou Já transei com o Varamina, mas a Brabe é a Milena Já transei com o Varamina, mas a Brabe é a Milena Aquela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Aquela chupa com jeitinho Oh, Milena, senta na porta da merda, que cara é a porta da merda, que anca Oh, Milena, senta na porta da merda, que cara é a porta da merda, que anca Oh, Milena, senta na porta da merda, que cara é a porta da merda, que anca Então senta, senta, que cara é a porta da merda, que anca Oh, Milena, senta na porta da merda, que cara é a porta da merda, que anca Na favela quem mata é ele, canalha dos canalha Oi, esse é o Will, canalha e só toca mandelou Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica